Fala aí, pessoal! Acaba trazendo o vídeo e bem trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de unboxing barra minha coleção e vamos lá! Já deu pra ver pelo título, não vamos enrolar unboxing clássico. Então, vamos lá! Bem, começando aqui, sem enrolar, temos já, obviamente, o protagonista Ben Tennyson, Ben 10 clássico. Esse daqui é um dos itens mais valiosos que tem na minha coleção. Alien Collections, né? A caixa dele é bem grande, ó. Esse daqui é a Bandai, tá? Comprei no Brasil aqui também, cara. Bem legal a gente ver que esses brinquedos não te viram muito mais completos. Olha que legal, vem um boneco, vem um skate, vem um disco que era um complemento pro Omnitrix e também vem aqui esse card aqui, ó. Bem legal, ó. Holográfico aqui, ó, que vai mudando, mostrando o Ben transformando. Cara, muito massa. Infelizmente, esse daqui eu não vou ter ele aberto fora da caixa. Não achei pra comprar. Eu quero achar pelo menos que venha ele com skate. Não achei pra comprar, infelizmente. Então, o Ben só vai ficar aqui na caixa mesmo por enquanto. É uma pena, tá? Tem enrolação. Vamos para o próximo, Ben. Isso mesmo. Ben Tennyson, brabo. Aqui também. Ele com aquele uniforme... É, Força Galáctica? Eu não lembro como que é o nome. Mas ele tá aqui, ó. Brabo também. Ele vem com uma cartinha ali, ó. Muito bacana. Ele não vem com aquele holograma, né? Mas bem legal aqui, ó. Massa. Esse aqui eu comprei fora do Brasil, tá, pessoal? Tanto que dá pra ver a língua que tá aqui. Ele vem até com uma base ali também, ó. Bem legal, porque basicamente você coloca o boneco e a carta no fundo, ó. Bem legal isso. Aqui, ó. Ben Tennyson. Não dá nem pra ler porque tá numa língua que eu desconheço aqui, né? Diferente do outro Ben, esse daqui eu tenho ele solto. Deixa eu deixar a base dele aqui, ó. Comprei aqui no Brasil, tá? Massa também, ó. Com a capa bonitinha. Ben aqui, ó. Brabo. Eu deixei ele exposto ali, obviamente, com a base dele. Dá pra você fazer umas poses bem legais aqui, ó. O Ben é um herói e tal. Tem a base dele aqui, ó. Que tem até os tocares pra você prender o pé dele e tal. Aí você pode deixar do jeito que você quiser aqui. Eu deixei ele básico mesmo, assim, com os braços pra baixo e tal. Você vem e coloca a capa. Mas bem, muito massa esse Ben aqui, né? Esse aqui foi um dos únicos que eu achei aqui no Brasil mesmo. Fiquei de solto assim, né? Eu não achei o Ben base mesmo, que era o que eu queria, né? Mas bem, vamos aqui para um alienígena. Isso mesmo, diamante, né? No último vídeo teve o diamante. Esse aqui também não poderia faltar. Diamante clássico, cara. Eu achei aqui no Brasil também. Comprei novinho, cara. Bonito demais, cara. Esse diamante é muito bonito, cara. Pelo menos o boneco dele é muito bonito. Cara, bonito demais. Esse aqui na coleção, cara. Ele tá tipo o estado de novo. Tá até firme o braço dele, ó. Ele tá bem firme o boneco, cara. Fica massa pra caramba. Se eu deixar ele só... Eu deixei ele assim na coleção, cara. Ele parado assim, ó. Do lado do Ben, cara. Fica muito massa, cara. Muito bravo. Não tem nem como, né? É o diamante, cara. Mas bem, vamos para o unboxing. Serão dois desse vídeo, né? Eu deixei pra abrir nesse vídeo. Vamos começar aqui pro primeiro, que eu creio que seja a figura. Então, vamos aqui ver qual é essa figura. E bem, pelo que deu pra ver aqui na caixa, eu acertei e é uma figura. E bem, vamos lá, né? Já dá pra ver quem que é esse indivíduo aqui, né? Vamos tirar aqui desse plástico novamente. Mas bem, vamos tirar esse plástico duvidoso aqui da nossa figura, né? E bem, simplesmente, temos Kevin Levin, né? Ou Kevin 11. Adquiri a figura dele aqui também. Esse aqui foi um dos poucos que eu consegui. Completo, tá? Esse Kevin aqui, ele tem a forma do chama, né? A gente já vai montar aqui também, né? Também tem o disco dele. E também ele vem com a carta holográfica. Olha que legal, cara. Muito da hora a carta dele, ó. Ele toda a transformação até ele virar ali, ó. A forma dele de Kevin 11, né? Mas bem, vamos lá. Vamos ver como é que monta isso que eu desconheço, né? Creio que essa parte aqui a gente só encaixa aqui. É, realmente encaixa facilmente. Essa parte aqui ficaria aonde? Tá, tem aqui a mão dele e a mão seria aqui, né? É, também encaixa aqui no braço. A gente vinha encaixar aqui. E bem, ele tem essa outra parte aqui que é uma ombreira aqui. Que eu acho que talvez fica aqui. Não sei. Não sei se é assim, né? Até voou ali. Mas, olha, não vou deixar assim na coleção. Não tem como, né? Ficar muito da hora, cara. Colocar ele assim do lado. Só faltou o Ben, realmente, né? Coisa que não teve. Mas bem, deixando o Kevin de lado, vamos para o principal, né? Que é, obviamente, não poderia faltar. Estou bem ansioso para abrir. Vamos aqui abrir, né? Obviamente com essa tesourinha nem um pouco adequada, né? Mas é que nós temos e vai ter que ser, né? E bem, como já dá para ver o que temos aqui. Sim. Um dos Omnitrix que eu mais queria. Vamos tirar novamente do plástico do ruidoso. E... Um Omnitrix FX do Ben 10 Clássico. Caraca, velho. Que massa, cara. Perfeitinho. Esse aqui eu vou ter que pôr no pulso, obviamente, cara. Um dos Omnitrix que eu mais procurava. Deixa eu ligar ele aqui, cara. Deixa eu ver. Acho que ele está ligado. Oh, está ligado. Ó, chama. Pesta. Fantasmático. Ultra T. Mata Cinzenta. Quatro Braços. Ah, Aquático. Fizeria R8. Aqui tem o Diamante. Insectoide. E Reseta, né? Infelizmente, eu acho que não vai estar pegando o áudio dele no microfone. Porque o microfone vai tirar o ruído, de certeza, né? Mas bem, né? Vamos aqui apertar para transformar. Cara, muito massa, né? Vou pôr no pulso, obviamente, né? E bem... No pulso. Cara, ele também é ótimo para ficar no pulso. Ele não é aquele trambolhão. Cara, fica muito legal, cara. Eu considero esse aqui melhor que o Deluxe. Cara, o Deluxe do Clássico. Ele normal e tal. É legal que tem os minigames, né? Mas, cara, isso aqui é muito legal, cara. Cara, muito maneiro isso. Não sei nem como. Muito massa, cara. Olha esse. Toma. Cara, não tem como. Um dos itens mais legais é que eu vou deixar exposto, cara. Vai ficar incrível. E bem, é isso, pessoal. Vídeo simples. Não vou enrolar muito. Porque esse relógio aqui não tem uma frase para cada área, né? Isso aí eu acho que é mais para o Deluxe e tal. O Jardim Force eu mostrei os aliens todos lá e tal. Mas esse aqui, basicamente, ele só tem, basicamente, menos o efeito sonoro para os aliens de transformação. Mas é muito legal, cara. Um relógio bem bonito. Deixa eu tirar aqui do pulso. Cara, ele não é um relógio daqui desse trambolhão. Então, fica bem legal. Ele tem a função dele de transformação. É bem bonito, cara. Isso aqui é bonito. Olha isso aqui na coleção, cara. Vou deixar isso aqui do lado. Faltou o Ben aqui. Muito louco. Mas vou deixar o Kevin aqui. O Kevin, como ele está com chama aqui, ó. Está muito massa também, né? Depois eu vou encaixar ali direito, né? Porque eu estou muito... Estava muito ansioso para testar o relógio, né? Cara, muito massa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Ó, descarregou.